Então, meus amigos passageiros, comprar pontos LATAMPASS com desconto de 63%, será que vale a pena? Como funciona? Como eu faço para fazer essa transferência? Vou te falar tudo nesse vídeo. Vamos lá! Eu sou o Mateo, este é o canal do Embarque Prioritário, e nesta semana, neste CyberMonde, está rolando essa promoção da LATAMPASS, comprar pontos com 63% de desconto. Como funciona? Bom, primeiramente, comprar pontos significa que você entra dentro do site da LATAMPASS e você pode comprar uma certa quantidade de pontos disponível. Às vezes pode ser 100 mil, 500 mil, a LATAM deixa, às vezes, até um milhão de pontos, mas na situação normal, sem nenhum desconto, fica muito caro. Você vai pagar 7 centavos por cada milha, por cada ponto da LATAMPASS. Isso vale também para as MAIS, AZUL, também na Livelo. O preço normal das milhas dos pontos é de 7 centavos. Agora, neste dia, especificamente, nós temos essa promoção com 63% de desconto. Quanto vai me custar a milha no final das contas? Quanto pode me custar as passagens? Eu vou fazer alguns exemplos de passagem também, para ver se realmente vale a pena. Vou compartilhar minha tela. Vamos lá? Ok, eu estou aqui no site da LATAM Airlines. O que eu preciso fazer é entrar no LATAMPASS, aqui em cima, que é o programa de fidelidade da LATAM. Aqui, eu tenho várias promoções ainda Black Friday. Agora, estamos na segunda-feira, que é o Cyber Monday. Vamos ver se vai ter outras promoções neste dia. Mas, eu tenho várias coisas aqui. Por enquanto, não está escrito nada da promoção de compra de pontos com desconto. Ah, não. Está escrito o quê? Compre pontos e economize. Ok? Não está escrito realmente que tipo de desconto. Mas, podemos clicar neste banner, ou eu posso ir aqui em cima, onde fala Junte pontos, e fazer, quer dizer, comprar pontos. Aqui. É a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar meu número LATAMPASS. Se vocês não estão inscritos no LATAMPASS, podem fazer, porque o cadastro é completamente gratuito. Mas, vou deixar um link aqui em cima, onde eu te falo, passo a passo, como funciona o cadastro LATAMPASS. Ok? Vou colocar meu CPF aqui, e vamos na próxima tela. Ok, eu estou aqui, já na minha tela. Eu tenho até 1 milhão de pontos, 999 mil pontos, né? De cota para comprar. Agora, aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Se vocês verem direto, olha só. Compra de pontos, até o dia 27 de 11, até hoje, até o Cyber Monday. Vocês podem comprar com 63% de desconto. Isso aqui, é válido para todos os participantes do LATAMPASS. Não precisa ter clube ativo, não precisa ter algum tipo de clube, algum tipo de regras diferentes. Vocês podem fazer esse tipo de compras. Olha só. Então, eu vou aqui, eu vou selecionar quantos pontos, por exemplo, até 100 mil pontos, né? Depois, se vocês quiserem comprar mais, é só clicar nesse botão. Mas, por exemplo, 100 mil pontos vão me custar 2.590 reais. Vamos ver se é verdade. Cadê a calculadora? Aqui. Calculadora, o que significa? Que 2 mil... 100 mil pontos, normalmente, seria 7 mil reais. Então, 7 mil reais menos 63%, certinho. Eu tenho desconto, eu vou pagar quanto? Praticamente, eu vou pagar 25 reais e 90 centavos o milheiro. Então, Mateo, 25 reais e 90 centavos é um bom preço da LATAMPASS? Eu acho, pessoalmente, um pouquinho alto, né? Um pouquinho alto. Mas, vamos lá. Antigamente, tinha mais promoções de pontos, de transferência de pontos de Livelo Esfera, por exemplo. Ou até 100% de bônus, né? De transferência, até mais. Até mais das promoções, antigas promoções Boomerang. Eu lembro que você conseguia ganhar muito mais pontos. Agora, LATAM e os bancos não estão fazendo muitas promoções. Então, não consegue comprar, você não consegue comprar baratos pontos na Livelo e na Esfera e depois transferir com um grande bônus para o LATAMPASS. Então, nesse momento, é uma das poucas, uma das poucas ocasiões de você conseguir gerar pontos a um preço relativamente baixo. Por que eu falo relativamente? Porque depende muito depois de quantos pontos eu preciso para emitir uma passagem. Então, a coisa certa agora é o que que é? Sabemos que o milheiro vai me custar R$25,90. Vamos ver algum tipo de passagem, uma nacional e uma internacional, para ver realmente quanto vai me custar? Bora lá. Aqui, eu selecionei um trecho clássico dentro do Brasil, que é São Paulo, Rio de Janeiro. E num dia qualquer, por exemplo, 13 de março, que não é uma alta estação, é no meio da semana também. E eu vejo aqui o quê? Vejo que um Congonhas Santos Dumont, por exemplo, vai me custar todos os trechos o mesmo valor, que é 4.164 pontos esse trecho. Então, vamos pegar a nossa calculadora e falar o quê? Bom, eu falei antes que praticamente cada milha eu consigo gerar por 0,025.9, correto? Esse é o valor de cada milha. Se eu gasto R$2.590 por 100 milha, significa que cada milha vai me custar 0,0259, ok? Certo? Matemática certa? Perfeito. Então, isso, este valor, eu vou multiplicar por o número de milhas necessárias que eu preciso para fazer esse trecho. 4.164. 4.164. O que significa, então? Que eu estou conseguindo gerar uma passagem no dia 13 de março, né? por R$107,84. Hum, legal! Bom, me parece barato. Vamos fazer um teste aqui dentro da Viajanete. Gosto de Viajanete porque é um site que eu consigo achar passagem relativamente baratas. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, São Paulo para Rio de Janeiro. São Paulo para Rio de Janeiro, só ida, no dia 13 de março. Vamos fazer esse confronto para ver se realmente vale a pena. Ok? Aí, aqui, eu vou ver quanto vai me custar a mesma passagem emitida com dinheiro. Aqui, eu estou vendo com as milhas e aqui, vamos ver agora com o dinheiro. Ok? Eu estou vendo que a mesma passagem, olha só, de Congonhas Passatus de Montes, das 6, 7 e 5, que é exatamente a mesma passagem, vai me custar R$212,00 com imposto. Então, seria R$120,00, mas imposto de taxa R$92,00. Se eu quiser, esse realmente é o preço mais barato. Me parece conveniente. Vamos fazer a mesma coisa aqui no site da Latam. Vamos modificar a pesquisa, mas não quero utilizar os pontos. Vamos ver quanto vai me custar se eu quiser emitir a passagem em dinheiro. Olha só, R$171,00. Por quê? Porque a Viajanete coloca algumas taxinhas a mais, às vezes. Então, eu estou conseguindo emitir a passagem com R$107,00, gastando R$107,00, tá? Em pontos. E R$171,00 em dinheiro. Mas, eu tenho que adicionar as taxas aqui. Vocês lembram quanto era de taxa? Mais ou menos R$50,00. Então, no final das contas... Olha só, R$51,00. Então, no final das contas, não tem muita diferença. Vamos ver em um voo internacional se a diferença fica maior. Vamos ver agora. Ok, eu peguei, por exemplo, o mesmo dia, 13 de março, um dia qualquer lá no começo do próximo ano, de São Paulo para Nova York. Ok? Quantos pontos eu preciso? Eu preciso de 74.070 pontos. Ok? Isso significa o quê? Vamos zerar aqui. Significa que 70.070 pontos vezes 0,025.9, que é o custo da minha milha. Então, eu vou pagar esse trecho R$1.918,41. Mais R$293,94. Então, eu estou pagando um trecho R$2.200. Significa que mais ou menos uma e de volta, né? Não vou fazer... Ih, diviso 4, não. Vezes 2. Vou pagar mais ou menos... O custo da volta vai ser a mesma coisa. Vou pagar mais ou menos R$4.400. Para uma viagem nos Estados Unidos e numa época que não é nem alta estação. Eu achei caro, sinceramente. Então, no final das contas, essa viagem não vai ser tão barata. O que eu posso falar para vocês para concluir? Se vocês realmente precisam de pontos para... Mateus, estou precisando de pontos para emitir uma passagem, por exemplo. Me falta 10, 20, 30 mil pontos. É uma ocasião certa ou é melhor continuar acumulando no cartão de crédito? Bom, se vocês precisam realmente emitir agora essa passagem, eu acho bom vocês completarem a passagem com esses pontos. Porque vocês conseguem realmente gerar a um preço menor. Agora, do zero vocês comprarem esses pontos para emitir uma passagem, nesse momento, acho que não vale muito a pena. A menos que vocês não consigam pesquisar vários trechos em vários lugares do mundo, não sei aonde vocês querem ir, e achar algum trecho específico que fique mais barato. Ok? Então, é só uma coisa de pesquisa que talvez você consiga achar alguma coisa para fazer realmente valer a pena esse tipo de promoção. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Como sempre, estamos no final do vídeo, então lembre-se de joinha e inscrição, se vocês ainda não estão inscritos, se esse vídeo te agregou alguma coisa. Mais dois vídeos aqui interessantes, né? Para vocês continuarem assistindo, né? Quem sabe que vocês vão gostar. Até o próximo. Tchau. Bora pra frente.